Aqui ó, já tá embalando, já fizemos sorteio né, essa semana vai ter sorteio aqui no Toque da Dela, 40 sapatinhos, vai trabalhar aí até uma hora da tarde, sem parar, ó, tivemos ajuda, tivemos ajuda, sempre é bom né Gui, aqui olha lá o tanto ali ó, a Rebequinha tá aqui embalando tudo, agora eu vou te falar hein, que estilo nosso diretor financeiro tem hein, fala a verdade, ele perdeu totalmente a vergonha, apresenta o diretor financeiro do Toque da Bela, apresenta a vocês o nosso diretor financeiro do Toque da Bela, da Rebeca Zedelo, tchau! Olha lá, vou falar um negócio, até com os guardião ele tá, olha lá, só pedidinho que não para de sair, olha lá, não para de respirar, olha lá, ei galerinha, hoje tem trampo aqui hein, hoje a gente pediu até uma ajudinha, bom dia pessoal, beijo, fica aí!